O novo ensino médio começa a ser implantado oficialmente este ano. Ainda de acordo com as informações, será implantado nas escolas brasileiras, públicas e privadas. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretário de Educação, o CONSED, Vitor de Ângelo, a implementação vai começar pelo primeiro ano do ensino médio. E a primeira mudança nas redes deverá ser a ampliação da carga horária para pelo menos 5 horas diárias. A reforma também trará desafios. Entre esses desafios, a possibilidade de aumento da desigualdade entre regiões, estados e redes de ensino e a necessidade da adequação de avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A primeira coisa que deve chegar às escolas, com certeza, é a ampliação da carga horária, porque é uma exigência legal. O que não é exigência legal, mas está atrelado de alguma maneira a isso, é a implementação de um currículo novo. Segundo o Ângelo, o CONSED representa os secretários estaduais de educação responsáveis pela maior parte das matrículas do ensino médio do país. Segundo o último censo escolar de 2021, as redes estaduais concentram cerca de 85% das matrículas. O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Com o novo modelo, parte das aulas será comum a todos os estudantes do país, direcionada pela Base Nacional Comum Curricular. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.